O toque de Vick Vaporub ajuda a aliviar o nariz entupido pela gripe e ajuda o seu anjinho a respirar melhor. Assim, ele descansa melhor e não tem que perder um momento inesquecível como este ou este. Respire tudo o que a vida oferece com Vick Vaporub. Vick, a marca número um do mundo em gripes e resfriados. Respire tudo o que a vida oferece com Vick Vaporub.